Música Após o sucesso do primeiro grande prémio Cidade de Águeda, o Recreio Desportivo de Águeda organizou agora a segunda edição deste evento, que contemplou a prova de corrida de 10 km e a caminhada de 5 km. A iniciativa fez parte integrante do 91º aniversário do recreio e das atividades desportivas da época 2014-2015. Devido às condições climatéricas, se o ano passado tivemos essa sorte de podermos contar com muito bom tempo, desta vez não tivemos essa sorte. Focámos-nos mais noutras coisas, sobretudo na parte da organização, na parte da marcação do circuito, crescemos bastante em termos do conhecimento de organização deste tipo de eventos, isto é novo para todos e já aprendemos mais coisas este ano e para o ano vamos voltar com certeza mais fortes. Já participei no ano passado, só que as coisas me correram muito bem e pronto, decidi vir este ano outra vez. E este ano, com esta chuva, como é que correu a prova? Correu muito bem, está muito bem organizada, a nível de circuito está melhor do que no ano passado e pronto, ganhou e correu bem. A prova acaba por ser uma prova muito dura, porque tem muita parte plana, parte que dá para rolar muito bem, mas depois tem quebras de ritmo muito acentuadas com subidas também acentuadas. Solange Jesus, atleta agdense do Sporting Clube de Portugal, apadrinhou o grande prémio Cidade de Águeda em atletismo. Eu hoje vim rolar um bocadinho mais rápido, eu competi ontem no Campeonato Nacional de Clubes, que está a decorrer ainda este fim de semana, mas correu bem, a prova em si é um percurso rápido, tem algumas subidas que é um bocadinho, torna mais difícil, mas correu bem, senti-me bem.